Salve salve rapaziada, eu sou Guilherme e você está no canal O Cibernético, dessa vez um teste que foi muito pedido nas outras partes, para quem não viu, eu já fiz várias outras partes, no caso duas, partes de teste de jogos do Moto G7, então a gente vai estar indo agora para a próxima, com um teste exclusivo do PES 2019, beleza? Que foi bem pedido, tem algumas coisas que a gente vai estar ressaltando ao longo do vídeo, beleza? Então confere aí, lembrando que esse daqui é o Moto G7 normal, não é o Play, não é o Plus, nem é nada, mas dá para você ter uma noção de como os outros vão rodar, já que o hardware dele é bem semelhante, para não dizer idêntico, só mudando memória RAM e outras coisinhas aí, com o Moto G7 Play, Moto G7 Power e até um pouquinho parecido com o Moto G7 Plus, Isso aqui daí já é um pouco diferente, processador é um pouco melhor, tirando isso, comparando com o G7 Play, o Power e esse daqui, os três possuem exatamente o mesmo processador, tá? Então, beleza, ah, ele também tem 64GB de ROM, de memória interna, só que também tem como você estar utilizando um cartão, vamos estar começando aqui então, para vocês verem, não tem nada aberto, né? Também vamos estar tirando do modo de economia de energia, se é que isso interfere em alguma coisa, agora descer aqui e bora para o PES, já teve vários ISOs do Moto G7, Eu gosto bastante desse aparelho aqui, teve teste também do Galaxy J6, testando o PES 2019, que o pessoal gostou bastante, né? Game da Konami aí, que está fazendo bastante sucesso, a gente também vai estar testando ao longo do vídeo, uma partida online, que o pessoal também pediu Então, nesse canal aqui a gente tenta atender a todos os pedidos, lógico que não dá para fazer todos, mas a maioria a gente vai Deixa eu estar diminuindo aqui, uma coisa interessante, cara, aqui começa, eu lembro que eu estava falando nos meus outros vídeos, que eu testava esse jogo e tal, que não tinha como mudar a opção gráfica Se tinha, eu não sabia, mas o que acontece, ó, você vem aqui nesses três pontinhos, no canto aqui embaixo, daí, está aqui, ó, configuração de vídeo Daí você regula os gráficos aqui da maneira que você quiser, só que só tem como você estar mexendo nos gráficos A primeira vez que você inicia, se você apertar para entrar, daí você vai ter que resetar o jogo e entrar de novo para conseguir mexer nos gráficos Vamos lá, no padrão, eu já vi, já sei que roda de boa, né? Nem roda muito melhor do que o Galaxy J6, que também rodou bem, só que ele dava umas travadinhas, alguns lags, era meio ruinzinho Vamos estar tentando de primeira aqui, então, deixar nos gráficos maiores, na maior resolução que ele suporta Tá, só para estar, como é um teste, né? Vamos estar fazendo isso Alta resolução, e vamos estar vendo se ele consegue a 60 Beleza, no padrão, vocês viram que estava na resolução média e 30 FPS Tá, volta Beleza, então Agora vamos ver qual é que é Ah, tá, eu estava jogando online, eu abandonei a partida, depois a gente confere isso, tá? É, beleza, eu não vou estar mexendo em muitas coisas aqui, não Vocês sabem que, tipo, eu também não sou muito bom nesses tipos de jogos aqui Ainda mais jogando na tela, que é meio complicadinho Mas a jogabilidade do PES, ela é muito boa Mas, como eu sempre falo, o intuito do vídeo é mostrar o jogo em si Não a minha gameplay, o jeito que eu jogo e tal Tá, vamos aqui, então, na partida Estão jogando, então, uma campanha Só para estar dando uma olhada mesmo, né? Aqui, ó, partida de ação Sem mexer em muita coisa Então, vamos aqui Começou uma partida com boot mesmo, né? Depois a gente vai jogar uma gameplay online, tá? Beleza, começou, vocês perceberam que já deu um pouquinho de lag Eu que... Lembrando que eu estou testando nessa resolução alta pela primeira vez Quando eu jogava antigamente Eu jogava na resolução normal mesmo Padrão 30 FPS Não sei se vocês estão conseguindo perceber Deixa eu diminuir aqui, calma aí Mas eu estou, olha lá Está percebendo o lag? Bom, pelo que eu estou vendo, dá para jogar Eu estou com esse outro time aqui Jogando contra o Barcelona É, cara Dá para a gente perceber que realmente Está dando um pouquinho de lag Isso é nítido ainda Eu não sei se vai estar sendo tão nítido assim para vocês Mas para mim está sendo bastante Peguei a bola agora Porque eu estava jogando como eu estava jogando no outro Estava acostumado, né? Com o outro, então Já dá para ter... Tipo, dá para eu ter uma noção Beleza, vem cá Ah, até que enfim Fiz um aí Beleza, então Já deu para vocês terem uma noção Que, olha lá Até nas cutscenes Nessas cenas aí Ele dá tipo aquela crack Dá aquela engasgada para poder ir Alguns quadros são Meios forçados assim, né? Mas ele possui uma GPU Adreno 506 Um processador Snapdragon 632 O desempenho do G7 Plus Se você tiver, vai ser um pouco melhor Mas não é muita coisa não, tá? Sempre falo isso Que se fosse um Snapdragon 660 Ou 670 Ou da linha 700 Já seria assim Bem superior Mas como é um 636 Comparado com 632 Então não vai dar muita Diferença não Tá? Então, aqui Dá para jogar É uma coisa assim Dá para jogar Mas é aquela coisa Assim, se você É uma pessoa que preza Um jogador Preza por prioridade mesmo Assim, prioriza por desempenho Então você vai Se frustrar um pouco Mais um Beleza, mas Só para a gente ter uma noção Aqui é só uma Partida rápida Bem de boinha, né? Inclusive, cara Ele roda melhor Nessa resolução Do que o Galaxy J6 Rodando na resolução padrão A 30 fps E eu percebi isso Eu até falei no meu vídeo lá Eu estava meio Por fora assim Mas depois que eu peguei O meu J6 para testar O Moto G7 Rodando na resolução alta Roda melhor Que o Galaxy J6 Rodando na padrão Não sei se tem uma noção Tá? Agora vamos voltar aqui Eu vou estar tirando do game Reiniciando Vou estar colocando Voltando na resolução padrão 30 fps Na resolução média Para vocês Terem uma noção Da diferença aí Que eu estou falando Tá? Meu Moto G7 Está até com a capinha Que dá um look melhor Daí aqui agora A gente já vai estar Procurando uma partida online Beleza? Mexer aqui nas configurações Voltar para o padrão E voltar aqui Para 30 fps Tá? Agora sim Podemos continuar Está testando Uma partida online Uma coisa que eu não gosto Muito do Moto G7 É que a saída de som Dele é bem aqui Então é facilmente Você É muito fácil Para você tampar Aqui Você aperta aqui Quer dizer Você coloca a mão Um pouco aqui Daí você tampa Facinho Eu prefiro Preferia até que fosse Aqui na parte de trás Ou aqui na lateral Até aqui Tanto faz Espera aí Não Calma aí Calma aí Fiz cagada Deixa eu abandonar Essa partida aqui Beleza? Vamos descartar Tive que reiniciar Para poder voltar aqui Vamos aqui em partida E Jogar online Esse game aqui É Você consegue achar A partida bem rápido Tá? Já que é um jogo Bem jogado Não vou estar mexendo Em muitas coisas aqui Não Vou estar Ficando com esse time Não Nem vou mexer em nada E vamos Para a partida Eu espero que ache rápido Antes de entrar De eu estar fazendo Esse vídeo aqui Eu também Tive uma Pequena atualização Uma coisa chata Esse jogo fica atualizando Toda hora É chato Mas é bom Porque Corrige os bugs Melhora as coisas Então tem que ter atualização Mas toda hora Igual PUBG Free Fire Também Para quem joga aí Sabe Atualizações Toda hora Tá Estou jogando aqui Via Wi-Fi Mesmo E Da última vez Que eu estava jogando Eu consegui achar Uma partida Bem rápido Mesmo Não demorou Nem Acho que Dois minutos Vamos ver Esse agora Qual é Que é Já achou Já achou Ainda não Calma aí Beleza Já achou Bem rápido Mesmo Como eu disse Nem dois minutos Eu não vou estar Mexendo aqui Mas provavelmente Ele vai estar Mexendo Eu vou ter que esperar Ele terminar Descalar o time Ele está escolhendo As configurações Então a gente vai Aguardar É interessante A gente ver Que um jogo Dessa magnitude Está rodando Em um celular Quem imaginava isso Que a gente está Jogando online Sei lá Quem é da época Do Play 2 Nunca imaginaria Que ia conseguir Fazer um negócio Desse Você roda Jogos incríveis Em um aparelho mobile É muito bacana Aqui tem algumas Instruções Estilos de ataque Blá 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 E assim É uma coisa Que é bem rápida É bem fluido Para você achar Partida Para você sair Tudo Nesse jogo Funciona bem Não tudo Tem algumas críticas Que eu poderia Estar fazendo Lógico Mas a maioria Funciona bem Vou estar ficando Um pouco quieto Agora Para vocês curtirem Também um pouco Do som Tá Já estou vendo Aqui que eu vou Tomar um coro Mas Fazer o que O game Estava pausado Ah Beleza Agora foi Eu achei Que eu ia ter Que desistir E Começou Vocês viram Legzinho Ali Mas Tá dando Para jogar De boa O lag Ainda que minha internet É bem ruim Para vocês Ter uma noção Não é nem fibra É internet Banda larga Normal mesmo 15 mega Da Sercontel Não é nem de longe Das melhores Ainda mais se você morar Em cidade grande Então Quem tiver uma fibra Tranquilo E calmo Não vai ter problema nenhum Vamos ver se consigo Pelo menos fazer alguma coisinha Aqui né Meio difícil jogar E gravar Ao mesmo tempo Arriscar Se fosse gol Seria Pica Mas É isso Vocês estão vendo aí Basicamente Que Se você baixar a resolução Dá para você jogar de boa Uma coisa que eu não recomendo Fazer De forma alguma É você estar usando Alta resolução Em 60 fps Em jogatinas online Porque aí É óbvio Que vai travar Já que ele não tem É Um processamento Tão Grande assim né Então Mas a maioria dos jogos Quer dizer A maioria dos celulares Tops de linha de hoje S8 S9 Nossa Que cagada Vocês viram ali Estava tentando entrar No gol Com bola e tudo Caramba E o gráfico Também é bem impressionante Se você tiver um joystick Conseguir no caso Jogar com joystick Melhor em Então é isso Dá umas travadinhas Alguns lags Ah tá Aqui Estava mostrando ali A finta né Então Agora está dando Travando um pouquinho Aqui também Minha internet é assim Se você estiver Baixando qualquer coisinha Não pode ter nada Não pode ter nada nela Senão você não consegue jogar Jogos de computador Também é a mesma coisa Fazer um aqui Pronto É Basicamente É isso Eu não vou estar continuando Esse game aqui Vocês viram aí Dá pra gente ter uma noção Qual é que é Que o Moto G7 Ele roda bem Só que se você aumentar a resolução Daí não vai ser tão bem assim né Então pra quem quis Esse daqui foi um teste exclusivo Do PES 2019 Se vocês quiserem outros aí Porque acho que o Moto G7 Tá dando Os dias dele aí né Já tá com os dias contados Em breve vamos ter o Moto G8 Só que isso é só ano que vem Mas né Acho que tá um pouco saturado Não tá testando futuramente Novos aparelhos Então É basicamente isso É meio foda Você desistir no meio da partida Aqui né E daí o cara vai ficar Igual um bobo alegre Lá tentando procurar Mas Fazer o que É isso daí Espero que tenham gostado Abraços Até a próxima Valeu E Fui Tchau